Olá, meu nome é Zé do Pandeiro, sou aqui de Porto Alegre, sou do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Estamos aqui fazendo uma gravação da primeira videoaula sobre o método Samba Lelê, aprenda a tocar pandeiro em 5 minutos. Hoje nós estamos completando 5 anos de tradição aqui em Porto Alegre, com mais de 270 alunos. Todas as informações você pode encontrar no blog clubedopandeiro.blogspot.com Primeira aula, Samba Canção. O Samba Canção, como vocês já sabem, o pandeiro tem 150 ritmos catalogados pelas universidades pelo Brasil afora. E desses 150 ritmos, foi catalogado aqui no Clube do Pandeiro oito gêneros musicais diferentes que dá toda uma amostra do folclore no Brasil. Com esses oito ritmos, a gente começa por um e faz a pessoa se destacar e ir se desenvolvendo através de um específico. Esse específico, esse gênero musical, se chama o Samba Canção. O Samba Canção, no pandeiro, é assim que se toca. Primeiro você empunha o pandeiro nessa região em que não tem nada aqui no pandeiro, geralmente tem um furinho no pandeiro. Você coloca a mão aqui e o dedão sempre em cima do pandeiro, para poder segurar o pandeiro e ele não cair e dar firmeza no pandeiro. Dos pandeiros que existem, existem diferentes dimensões de pandeiro. Esse aqui da contemporânea é um pandeiro de 11 polegadas, de acrílico. Ele é de plástico, de nylon que se diz, só que ele é de acrílico. O material dele feito é um acrílico. Mas existem pandeiros como esse outro da contemporânea, que é de 10 polegadas para chorinho. Ele é de couro, os sons são bem mais graves que o necessário. Bem, o Samba Canção, empunhando ele na região onde não tem nada, com o dedo para cima, essa mão aqui, você vai seguir a curva do pandeiro, vai fazer a mão com xinha e vai trabalhar com teoria e solfejo. Vou ensinar na teoria como é que é, e você solfejando com a boca, vai fazer a seguinte explanação. D, dão, frente, punho. D, dão, frente, punho. São quatro toques. D, dão, frente, punho. Falando com a boca, você manda mensagem para o lado esquerdo do cérebro, que vai fazer a sua mão direita tocar no pandeiro. Então você vai fazer da seguinte maneira, ó. D, dão, frente, punho. 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 Repara. Repara que eu estou fazendo dentro de um compasso binário. Eu não posso sair desse compasso. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Se eu atropelar isso aí, eu estou fazendo meio tom. Então eu vou fazer assim, ó. D, dão, frente, punho. D, dão, frente, punho. Repara que são dois dedões, né? Estou dando D, dão, frente, punho. O movimento da mão é uma rotatória. Ela vai bater o dedão numa rotatória, né? Ele vai fazer o movimento em rotatória. D, dão. O gordinho da mão, essa parte aqui, ó. Ela também pega no pandeiro, gerando o som bem grave. Bem no meio do pandeiro, o som é médio. Nessa região aqui, o som é grave. Bem na bordinha, o som é agudo. Então eu tenho grave, médio e agudo. Entenderam isso? Por isso é que a gente faz a mão conchinha na borda do pandeiro e o dedão vai bater em berço esplêndido ali, bem deitadinho, tocando o máximo de grave que a gente precisa. O segundo dedão, o dão, ele é um pouquinho mais forte que o dê, que vai fazer ele bater em cima do tempo forte da música. Ou seja, do surdo, né? Maracanã e surdo. Vai fazer exatamente... Vai bater em cima do tempo forte. Vejamos de novo. Vou começar devagarinho contando o tempo. Um e dois e três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dê, dão, frente, punho. Dê, dão, frente, punho. Dê, dão, frente, punho. Fala com a boca, consegue com a mão. Dê, dão, frente, punho. Dê, dão, frente, punho. Esse ritmo é o samba canção. Dê, dão, frente, punho. Dê, dão. Gradativamente, eu vou acelerar. Sem sair do andamento. Dinâmica e andamento. A dinâmica é o volume sonoro. É o botão do volume do som. Pode ser mais alto ou mais baixo. Mas eu não saí do andamento. O andamento é o tempo musical. Então, dinâmica e andamento. Nisso, eu vou acelerar mais um pouquinho dentro do andamento sem se perder. O que é? Dê, dão, frente, punho. Dê, dão, frente, punho. Vamos acelerar mais um pouquinho. Um, dois, três. Agora. Vou acelerar mais um pouquinho. Repara que já está quase entrando no ritmo de um samba bem bacana. Vou acelerar mais um pouquinho. Sem perder o andamento. E vou acelerar mais um pouquinho também. Muito obrigado a todos vocês. Em breve a gente vai postar um novo vídeo. Não se esqueça. Clube do pandeiro. Blogspot.com Muito obrigado.